Toda vez que a cotação de uma ação, cotação de uma empresa explode lá pra cima, ficam dois sentimentos. Por que eu não comprei? E se ainda dá tempo de entrar nessa festa? Sabe que pra responder isso, não tem jeito. Tem que avaliar o resultado da empresa e projetar esse resultado pro futuro. Fazer um evaluation da empresa pra saber se eu vou entrar na festa e só vou pagar a conta, ou se a festa é uma rave aí que ainda vai durar mais de uma semana. Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago. Vamos falar de novo aqui da Unipar, continuar o vídeo da Unipar que a gente já falou no vídeo passado sobre os 50 milhões de reais em dividendos que o Luiz Barsi Filho recebeu. E a dúvida que ficou é, depois de tanta valorização, os dividendos todos pagos, ainda vale a pena entrar na empresa? Hoje eu vou trazer aqui um estudo de valuation por fluxo de caixa descontado, com um objetivo totalmente educacional pra mostrar como funciona aí um estudo de valuation, porque o principal ainda é mostrar que qualquer valor que você muda aí nos inputs, ele muda totalmente o resultado da conta, então jamais leve isso aqui como indicação de investimento, porque os inputs aqui é totalmente pessoal, não dá pra garantir que os números que a gente chegar aqui é real, é o número, é o real valor justo da empresa. Bom, então a primeira coisa é entender a lógica aí do valuation. O valuation, qual que é o objetivo dele? É encontrar o valor justo da ação. Por exemplo, a gente faz lá, chegou no valor justo de 50 reais, você olha a cotação atual, ela tá 75? Então a gente vai entender que 75 ela tá caro, que o valor justo dela é 50. Então o mercado vai acabar corrigindo ela pro valor justo, ou seja, ela estaria cara no momento. Ou ao contrário, a gente chega no valor justo de 50 e a ação tá aqui a 25 reais. A gente pode entender que ela tá barato, porque o mercado vai ajustar e vai subir essa cotação pra chegar no valor justo. E esse é o objetivo do valuation. E como que acha esse valor justo? Uma empresa, ela vale o que ela vai gerar de caixa futuro. Então a gente vai pegar o resultado da empresa, que ela vem gerando de caixa, pega o último resultado, dá uma comparada no momento que a empresa tá, vai estimar um crescimento dessa geração de caixa pro futuro. Tá vendo que não tem nada exato aqui, é tudo estimativa. E a gente estima esse crescimento, faz um cálculo, usa uma taxa de desconto que é dado pelo WACC, que é o custo médio ponderado de capital, e traz todo esse valor futuro que a gente calculou, que a gente estimou, que a gente projetou, traz tudo pra valor presente. Nisso a gente chega no valor da empresa, no valor da ação, e aí a gente compara pra saber se tá caro ou barato. Simplificando, a gente vai comprar uma padaria, por exemplo, a gente quer saber o quê? A gente quer saber quanto de dinheiro ela vai gerar lá pra frente. Então se a gente estima que ela ia vender 50 mil pão por mês, você faz as contas, vê que vai dar o lucro de tanto, você vai chegar no valor justo. Aí vem um concorrente, monta uma padaria do lado, você vai vender menos pão. Então assim, não é que você errou na sua conta, é que os cenários vão mudando conforme vai passando. Então o valor justo que a gente encontra aqui, eu sempre coloco entre aspas, não dá pra cravar que aquilo ali é o 100%, então pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Existe um erro que a gente pode falar de projeção nossa, a gente estima que a empresa vai crescer 20%, ela cresce 5%. Existe cenários futuros que a gente não tá contando, concorrência, cenário político, enfim, tem vários cenários que não tá no nosso controle e tudo isso vai mudar o valor final, o preço justo da ação. O que chama atenção ainda pra poder acompanhar depois aí ao longo do tempo, quando eu falo acompanhar não é ficar olhando cotação, é acompanhar o resultado da empresa. Resultado trimestral ou anual, eu particularmente olho mais anual, uma empresa que eu entro, eu acabo olhando mais resultado anual. Então vamos pra parte prática, vamos pra tela pra mostrar como que eu fiz esses cálculos. E eu já convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, pro YouTube sempre te entregar conteúdo assim que ele for pro ar. Vamos pra tela. Bom, então vamos aqui na tela. O primeiro passo, eu preciso calcular o KPM, que é o custo de capital próprio da empresa. Eu cheguei aqui em 10.55, rapidamente falando, a gente pega, tá aqui a fórmula dele, o RF é o taxa livre de risco, tô usando a Selic atual, 4,50, mais o beta, que é um indicador de volatilidade do ativo, que aqui a gente considera como um indicador de risco do ativo, que se a gente pega pronto, tem um beta de 0,64. Vídeo explicativo do beta, também vou deixar o card aqui, importantíssimo esse vídeo que eu vou deixar aqui, inclusive. Então você pega lá o RM, que é a taxa esperada do retorno de mercado em 10 anos. Então em 10 anos, isso aqui é dado histórico, tá no B3, o mercado rendeu 7,7%. E você tem lá o prêmio de mercado, que é o risco de mercado menos a taxa livre de risco. Então a gente chegou aqui em 3,2%. Essa taxa livre de risco, a Selic, por exemplo, é o seguinte, quanto que eu já tenho se eu não correr risco nenhum? Vamos supor que se eu investir em uma empresa, qualquer empresa, e ela me pagar exatamente o que eu tenho já na Selic, não vale a pena eu correr o risco da empresa, eu deixo o meu dinheiro paradinho na Selic. Então por isso que usa, para mim, esse custo de capital é a taxa livre de risco, mais esse aqui que é o risco do mercado, mais o que multiplica o risco do ativo. Então eu tenho que ter uma taxa livre de risco, mais um prêmio para poder valer a pena investir na empresa. E para país emergente, nessa fórmula entra o risco país. Hoje ele está um pouco abaixo de 4%, mas eu vou manter aqui um risco país de 4%, é um dado histórico, vou manter ele aqui para ser mais conservador. Então a gente chegou aqui em um custo de capital próprio de 10,55%. Com esse custo de capital próprio, eu consigo calcular o WACC, que é o custo médio ponderado de capital. Está aqui a fórmula dele. Parece estranho, mas eu vou explicar o que é. Uma empresa tem lá no teu capital, o capital próprio, que a gente já calculou, e o capital de terceiro, que é dívida, são as debêntures emitidas, que a gente viu no vídeo passado da Unipark, ela emitiu bastante debênture. Ou seja, é o dinheiro emprestado, é o dinheiro de terceiro, banco ou debênture. Quando a gente junta os dois, você pega a proporção de cada um, você tem lá, por exemplo, se fosse 50% ou 50%. Então você pega 50% vezes o custo de capital próprio, mais 50% vezes o custo da dívida. Só que o custo da dívida entra um benefício fiscal lá, que o imposto de renda, o valor do juro, o valor do juro é abatido do lucro líquido, você acaba pagando menos imposto. Então tem um benefício fiscal aí para a maioria das empresas. Basicamente é isso. Calculando o WACC, você chega em 8,95%. Se vocês quiserem um vídeo só de WACC, ele demora um pouquinho para fazer, comenta aqui que a gente faz um vídeo específico ensinando a calcular esse custo médio de ponderado de capital. Então a gente chegou aqui em 8,95%, que vai ser a nossa taxa de desconto. Essa taxa que a gente vai usar, quando a gente projetar os valores lá no futuro, a gente usa essa taxa para trazer o valor presente. Então eu já tenho minha taxa de desconto. O que eu vou fazer? Aqui é o grande porém. Eu peguei o caixa que ela gerou em 2020, joguei aqui, e eu tenho que projetar tudo isso aqui para frente. Eu já deixei pronto aqui no Excel. O primeiro cenário, o que é? Eu peguei o fluxo de caixa livre, com a empresa crescendo 3%. Chute. Isso aqui é chute, baseado em nada, tá? Então se ela crescer 3% próximos 10 anos e depois, taxa da perpetuidade aí, que é para o resto da vida, contando que a empresa não vai quebrar, ela vai crescer praticamente o resto da vida 3%. Tá, por que 3%? Eu falei chute, mas assim, imagino que a empresa não está crescendo praticamente nada. Ela está acompanhando aí a economia para o resto da vida. Se eu fizer tudo isso aqui, eu tenho, do caixa, eu vou, tá vendo? Eu vou crescendo, né? 3% para frente. Já deixei uma fórmula pronta que está pegando todos esses valores, aplicando a taxa de desconto e trazendo tudo a valor presente. São essas fórmulas esquisitas aqui. Eu estou chegando num valor da empresa de R$5.252.715.104,94. Esse aqui é o número de ações que existe, R$33.007,970, número de papel, que a gente dividindo um pelo outro, pega o valor total que ela vale, divide pelo número de ações, o valor por ação seria R$159,13. Esse seria o valor justo, pegando todo o caixa futuro, aplicando a taxa de desconto, trazendo para hoje a empresa deveria valer isso aqui. E a cotação atual dela está em R$99,74, dando uma margem de segurança de 37% e 32%. Então, para 3% é isso. Se a gente pega para 5%, e aí entra aquilo que eu falo, é um pouquinho que você muda, o input muda demais aqui. Para 5%, raciocínio é o mesmo, só que está crescendo 5%, só lá no final, na perpetuidade, eu mantive 3%, porque se uma empresa crescer muito mais que a economia, ela fica maior que o país, aí fica incoerente. Fazendo esses cálculos, eu chego num valor justo hoje de R$185,00. Agora, se eu pego 10%, vamos ser bem otimistas, se eu conseguisse ter certeza que a empresa vai crescer 10%, eu chego a R$272,10. Até aqui, qual que é o grande desafio? Projetar esse crescimento, adivinhar e projetar quanto que a empresa vai crescer. Então, qual que é a grande questão agora? O que que eu uso? O que que seria coerente? Eu fiz uma conta meio maluca aqui, vou voltar aqui na tela. Por exemplo, esse aqui é o Kager. O Kager é um indicador de crescimento. Eu peguei para trás, ele tem vídeo no canal também, por isso que eu não vou entrar em tanto detalhe, eu vou deixando os cards aí. Mas ele indica quanto que a empresa cresceu num determinado período de tempo. Um crescimento, chama ela taxa de crescimento anual composta. Então, vamos supor, se a empresa cresceu 10% esse ano, caiu 5% no outro, subiu 50% no outro, ele pega essa taxa de crescimento composta. A Unipar, nos últimos anos, eu peguei 10 anos aqui, de 2011 até 2020, ano fechado. Então, tem uma fórmula do Kager, vou deixar aqui, ela está me dando que ela cresceu 19%. O que que isso indica? Será que ela continua mantendo essa taxa de crescimento anual composta? Se a gente fizer essa projeção pelo Kager, eu fiz aqui, joguei lá 19%, lógico que isso aqui deve ser mais, você pega lá 50%, 40%, ela vai diminuindo essa taxa de crescimento, para chegar nos 3% na perpetuidade, porque não tem como uma empresa crescer 19% o resto da vida, mas, que daria num final aqui, os 19%, coloquei 19% em tudo aqui, lógico que ela não cai 19% para 3%, de uma hora para outra. Mas, para efeito de cálculo, a gente chega aqui no valor por ação, de R$538,76. Então, vou comprar minha casa aqui, então, vou vender tudo, e vou comprar tudo em Unipar. É aqui que tem que tomar cuidado, que eu já mostrei, e eu repito várias vezes no vídeo, qualquer mudança de cenário, pode afetar diretamente. Esses inputs que a gente está colocando, estou colocando que ela está crescendo 19% ao ano, é um baita de um crescimento, não acredito que a empresa se mantém, mas eu peguei aí o que ela cresceu para trás, e projetei para os próximos 10 anos. Então, de qualquer maneira, vários cenários, está mostrando que a ação, mesmo subindo tudo que a gente já viu, ela, meio que continua parecendo que está barata. Uma coisa, para ficar de olho em Unipar, é isso aqui, esse gráfico, eu prefiro esse aqui, esses gráficos aqui, você não vai encontrar na internet, é eu que estou gerando no meu estudo aqui, eu fiz uma relação de CAPEX, que é o tanto que a empresa investe, para poder manter as operações, se ela investir o mesmo que ela deprecia, ela só está mantendo, se ela investir mais, ela está tendendo a crescer, vou deixar o vídeo também aí, detalhado sobre esse tema, o que a gente vê aqui, que eu tenho que tomar cuidado, é que ela está, o CAPEX está menor, do que a depreciação, ele caiu aqui, a gente teria que acompanhar, esse indicador, o CAPEX menor do que a depreciação, a relação de um com o outro, aqui está oscilando, para cima e para baixo, mas quando a gente compara, em valores nominais, lembrando que, tanto o CAPEX, quanto a depreciação, ele é negativo, esses valores são saída de caixa, então ele acaba sendo negativo, só que aqui dá a impressão, que o CAPEX está, vamos falar, está maior, porque ele está menos negativo, então, ou seja, está saindo menos dinheiro do caixa, para investimento na empresa, do que está depreciando, eu jogo positivo, que é melhor para enxergar, a empresa está investindo menos, do que está depreciando, isso pode ser distorção contábil, contábil, não quer dizer nada, mas é bom acompanhar, é bom acompanhar, se ela se manter desse jeito, teoricamente, ela está, ela vai perder operação, ela começa a cair, a parte operacional, consequentemente, a geração de caixa dela, então, um ponto para ficar de olho, para quem quer ser sócio do Unipar, então, embora, tudo esse, ter feito esse estudo, conhecido um pouco mais a empresa, ela indica para mim, que possa estar barata, através do fluxo de caixa descontado, a gente viu no outro vídeo, que por indicador, tanto o PL, quanto o EV ebítida, mais o EV ebítida, que o PL tinha distorção, mostrava que ela estaria cara, pelo fluxo de caixa, mostra que ela está barata, eu não pretendo investir no Unipar, não tenho na carteira, no momento, não pretendo, tem algumas coisas dela, que não passam no meu filtro, comentei no outro vídeo, por exemplo, questão de tag along, ela não tem, o nível de governança dela, ela não me dá tag along, nas preferenciais, e nas ações ordinárias, o free float dela, é muito baixo, isso mostra assim, a empresa não está muito preocupada, com o sócio minoritário, e tem uns rolinhos, de governança lá, não pretendo, hoje, pode ser que mude ideia, pode, mas, se eu, só se mudar muita coisa, daqui para frente, e aproveitar, e dar um recado rápido, se quiser montar, aprender a montar, uma carteira do zero, já estruturada, a gente vai fazer um aulão, gratuito, pelo Zoom, não vai ser aqui pelo YouTube, vai ser pelo Zoom, vai ser exclusivo, para quem estiver no grupo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição, é só entrar lá, gratuito, a gente vai fazer essa aula, no dia 5 de julho, às 20 horas, a uma segunda-feira, eu espero você lá, e se gostou desse vídeo, e não esquece de deixar o like, que assim o YouTube entende, que você gostou do conteúdo, e vai te entregar mais conteúdo, parecido como esse, eu vou ficando por aqui, valeu!